Olá a todos eu sou o Deison e este é meu canal principal sejam todos bem-vindos e se você não inscrito se inscreva torne-se membro e conecte-se a esse incrível mundo tech vamos fazer um vídeo galera galera tá aí na mesa o Galaxy S22 Ultra né para mais um vídeo de atualização agradeço a todo mundo que me comunicou aí no no Insta e também nos comentários do YouTube então o vídeo aqui é de hoje é o do S22 Ultra estamos com umas obras aí tá galera então não reparem aí se escutarem barulhos do fundo conversas enfim então vou tentar reduzir o máximo de ruído possível mas provavelmente não vai ser possível reduzir tudo né bebe esse wallpaper né galera me fala aí se vocês curtem wallpapers animados se vocês gostarem de repente a gente começa a disponibilizar esse também aí para vocês aí que curtem esses wallpapers né vamos lá aqui na atualização né atualização veio no patch de segurança de outubro um patch que foi muito importante para o S20 FE como eu falei né versão com a Exynos lá quem assistiu o papo tech sabe do que eu tô falando e o pessoal tinha me falado que era um giga né mas aqui para mim veio de 343 megas né veio um patch segurança bem básico bem simples aí aqui e não veio nem a versão da One UI 5.1.1 né então vamos atualizar aqui para gente ver o que que vai mudar aí né galera vamos ver que que vai vir de de diferença aí de desempenho de bateria para gente ver o porque nós sabemos que mesmo pets tão simples costumam mudar bastante né bom galera concluindo aí a atualização né não é interessante fazer a limpeza de cache nesse estado tá quando ele tá concluindo aqui após ele concluir essa atualização é interessante testar porque isso aqui ele tá preenchendo alguns cast da nova atualização bom aí depois que terminou né você pode fazer aí a ver a limpeza de cache todo normal eu só gostaria de ver de verificar aqui galera essa questão para ver se tem mais algum pet aqui junto ou não né porque o pessoal me falou que recebeu de um um giga e basicamente não tem galera então perto de outubro que veio para mim aí é esse aí de 300 e poucos mega não veio aí mais 343 mega não veio outra atualização tá só passando esse feedback para vocês e é o pet segurança de outubro na um ZTO tá é de resto eu gostaria de ver aqui né uma coisa que a gente tem comentado o perfil de desempenho olha só isso é que tá tá galera é você que liberou ele aí olha só ele não vai funcionar tá você vai precisar ir lá então ou seja você não consegue ativar nem desativar ele aqui ele consta aqui que tá ativado mas não tá mais vai precisar vir aqui no no laica né como eu mostrei no outro vídeo para tá ativando ele novamente em alguns aparelhos isso fica ativo em outros não né infelizmente foi um bug aí que nós tivemos aí por ativar e de forma extra-oficial vamos dizer assim né e aí você precisa vir aqui olha vamos verificar lá ele fica desativando né o sistema dá um reboot né e volta para o padrão né vai entender aí esse é só no ar aí né vamos ver aqui agora agora eu acho que vai dar para ativar normalmente agora sim você consegue colocar aqui o modo leve normal esse modo leve tem dado uma um bom gás aí na bateria também né agora a questão de abrir apps também né tá bem rápido né olha só vamos vamos testar aqui com outros apps também lembrando que o s22 né ele tem sempre essa fluidez legal de sistema né ele sempre entregou uma uma fluidez bem bem legal e pelo visto manteve tá galera vamos ver no dia a dia se a gente vai encontrar algum bug alguma coisa diferente bateria também câmeras né vamos ver se está tudo ok né inclusive vou verificar aqui questão de de câmeras um recurso que a sasuna não pode matar de jeito nenhum né que é opções avançadas de vídeo e vídeos de alta com alta taxa de bits está aqui isso aqui só foi só foi reduzido mesmo para gravação 8k né mas aqui para 4k 60 e full hd também tá normal é testar agora né galera se vocês encontraram algum bug já relata aí para mim nos comentários se encontraram algum algum visível né vamos testar aqui também a caneta spain porque não né o pareamento da caneta spain não posso esquecer é sempre bom testar o pareamento galera para questão aí do se deu problema você já identifica que foi atualização né então pareamento da spain aqui os gestos né tudo normal sem problema nenhum tá galera uma dica né antes de eu testar aqui um jogo aqui só para a gente ver como que tá alguém opte mais em service é note 20 outra tá é teve um vídeo lá no canal da isontech quem não viu confere lá se você tem uma outra outra né é que eu ensinei a usar aqui olha esse modo aqui que olha só que legal ele entrega 120hz né e a resolução tá é visor né tá em wqhd olha só adaptável 120hz e a resolução wqhd mais um modo leve ou seja você tem uma baita economia de bateria e você tem tudo no máximo né com a qualidade aí da tela com os micro detalhes aí aqui em wqhd que ficou massa demais aí quem tem o note 20 outra tá curtindo demais aí o aparelho né galera vamos abrir um joguinho aqui para gente poder testar aqui a questão do da fluidez sistema como que está bom galera testar um jogo leve aqui mesmo é só para ver a questão é do desempenho mesmo aqui para ver como que vai estar se vai dar aqueles bugs né como já mostrei na atualização passada até o s23 né para quem acompanha o canal aí já viu né que o s23 não tava rodando o Dreamleague Soccer né que é um jogo extremamente leve né e e aqui a princípio rodando aí bem bem fluido mesmo né lembrando que o eu não o game tendo serviço desativado né final de contas o game tendo serviço se provou né um dos causadores de problemas aí de desempenho né do aparelho consumindo mais bateria enfim então eu tenho curtido demais aí usar os aparelhos aí da Samsung sem sem aquele sem aquele serviço do game optimizer serviço que alguém me entende serviço né bom galera fluidez aqui tá bem legal né tranquilo claro que eu não vou rodar jogo mais pesado depois para testar tudo certinho usar a câmera também para gente poder ver mas a princípio assim tá tudo ok né então é testar agora bateria desempenho relatem se você encontrava algum bug alguma coisa do tipo e lembrando que eu tô testando o modo ultra bateria no meu s23 outra e posteriormente você vou testar aqui também vamos ver o que que a gente consegue de bateria aí com um modo interessante aí que vocês talvez vão curtir também bom deixa seu like seu comentário aí e até o próximo vídeo e aí galera gostaram de mais esse vídeo mas não se inscreveu no canal ainda esperando se inscreva aí no canal e eu vou deixar a recomendação de mais outros dois vídeos bem legais aí que eu acho que você não viu ainda então confere aí